E acontece hoje uma das maiores festas, a fantasia do país, é a Odonto Fantasy. Evento que chega a sua 23ª edição com muitas novidades, viu? A partir das 7h45 da noite começamos no nosso canal do YouTube a transmissão ao vivo da Odonto. Não dá pra perder, né? E logo, mais aqui na TV Atalaia, depois da Fazenda, você vai conferir os shows de Cláudia Leite, Pedro Sampaio, Zé Vaqueiro, Parangolé e muito mais. Não dá pra perder. Quem não vai pra festa, fica de casa assistindo tudo de camarote. Vou reforçar pra você, viu? 7h45 da noite começamos a nossa transmissão aqui ao vivo pelo nosso YouTube e aqui na TV Atalaia logo após a Fazenda. E aí você vai conferir os shows da Cláudia Leite, Pedro Sampaio, Zé Vaqueiro, Parangolé e muito mais porque a programação é vasta, viu? A festa começa cedo e não tem hora, normalmente vai até ó, de manhã, 8 da manhã o povo ainda tá lá, viu? Tudo fantasiado, curtindo a festa.